MÚSICA Como bem sabemos, o cangaço foi um fenômeno social que alastrou-se pelos sertões nordestinos, causando muitas dores, brigas, mortes. Um rastro de sangue que perdurou por muitos e muitos anos. Naquela época, as pessoas eram quase todas parentes naqueles vilarejos. E até por isso, no vídeo de hoje eu darei ênfase ao parentesco no cangás. Mostrarei os casos mais conhecidos para facilitar a identificação desses. Deixo claro que inúmeras famílias naquela época pegaram em armas para defender tanto o lado das volantes como dos cangaceiros. E com certeza, nessa lista faltará alguns personagens. Mas procurarei trazer aqueles mais conhecidos para vocês. Um caso conhecido é dos irmãos cangaceiros, Sr. Pereira e Né Dadu. Sr. Pereira entrou para o cangás para vingar a morte de Né Dadu. A família Ferreira, família mais conhecida na história do cangás, teve vários integrantes envolvidos nesse fenômeno social. Entre eles, Antônio Ferreira, o mais velho, Vulgo Esperança. Livino Ferreira, o mais impulsivo, segundo o mais velho, Vulgo Vassoura. O mais famoso de todos, Virgulino Ferreira, o Lampião, chefe maior do cangácio. O irmão mais novo, Ezequiel Ferreira, vulgo Ponto Fino. E até Antônio Rosa, que era considerado por alguns, irmão adotivo dos irmãos Ferreira. Além de tudo, tivemos presente na Grota do Angicos, José Ferreira, sobrinho de Lampião, que iria participar do bando. Mas não durou muito. Em Nazaré do Pico, terra dos bravos nazarenos, quase todo mundo era parente. Então, vou destacar aqui a família Flor. Vamos a eles. Euclides Flor, Manuel Flor, Odilon Flor e Delfonso Flor, que foi morto pelo bando de Lampião, Luiz Flor, Américo Flor e Udebrando Flor. Todos esses irmãos pegaram em armas contra o cangácio. Apenas um dos irmãos não pegou em armas, e foi Valdemar. Além de tudo, Mané Neto, o Mané Fumaça, era primo deles. Podemos acrescentar também Luiz, filho de Odilon Flor, que ainda na adolescência pegou em armas para atuar ao lado do pai nas batalhas contra os cangaceiros. Na famosa foto do bando de Lampião, em Triunfo, na Fazenda Pedra, podemos ver três cangaceiros na fileira de cima, após meia-noite e chá preto. Eles são irmãos, Salu, Nezinho e Zeca. O afamado cangaceiro Tiburtino Inácio de Souza, vulgo gavião, era filho do poderosíssimo major José Inácio de Souza, ou José Inácio do Barro. Uma foto conhecida dos nazarenos, é dos irmãos Ercílio Nogueira e Aureliano. Ercílio Nogueira foi morto no famoso combate da Maranduba. A família que deu muito cangaceiros, foi a família dos Ingrácias. Era uma família muito grande, e teve uma grande relevância na história do cangás. Tendo os principais, os tios, Antônio, Luiz e Cirilo de Ingrácia como os principais, e os sobrinhos, Sebaiano, Zé Sereno, Antônio de Sonaro, Mané Moreno e Sabiá, entre outros. O cangaceiro Moreno, companheiro da cangaceira Durvalina, tinha como irmão o cabra de vulgo Jacaré. Este foi acusado de participar do assassinato de Delmiro Gouveia. A linhagem de tribo Pancararés deu algumas pessoas para o cangás. Entre o mais conhecido, ele, Santílio Barros, o gato, conhecido como o cangaceiro mais cruel da história do cangás. Além dele, teve a sua companheira, a primeira, Antônia, que era conhecida como Antônia de Gato, Antônia Pereira, e seus primos, Mormás e Mourão, que o próprio gato matou a mando de Lampião. Umas pessoas não sabem, mas a cangaceira Sila, que teve como companheiro Zé Sereno, teve alguns irmãos no cangás, sendo eles o mergulhão, que foi morto na Grota do Angico, ao lado de Lampião, Novo Tempo e o caçula marinheiro. Outra foto conhecida dos nazarenos que pousaram juntos, os irmãos no caso, foram eles, Luiz e Raimundo Nogueira. Dois grandes cabras de Lampião eram primos, os afamados, Curisco, o Diabo Loiro e Arvoredo. Dilha, que foi companheira do cangaceiro Canário, tinha como irmão um cangaceiro de vulgo delicado, além de ter um primo, chamado Penedinho. Curiosamente, Penedinho quem matou o seu companheiro Canário. Dois jovens cangaceiros que sobreviveram ao cangás eram conhecidos como Quina Quina e Ponto Fino III. Cuidado para não confundir o Quina Quina com aquele que Zé Rufino falou que matou e Ponto Fino com Ezequiel Ferreira, irmão de Lampião. Maria de Dé, que foi companheira de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, que depois ficou conhecida como Maria Bonita, era prima da cangaceira Mariquinha, que foi companheira de Ângelo Roque. Por sinal, elas foram as duas primeiras mulheres a entrarem para o cangás. Os cangaceiros Serra do Man e Rufino dos Anjos, que foram presos na década de 20 em ação comandada pelo Major Teófane Ferraz Torres, eram irmãos e eram bem perigosos. Atuaram no bando de Lampião por algum tempo. Dois valentes cabras eram agregados dos nazarenos. São eles, os irmãos Zé Guedes e o famosíssimo rastejador Batoque. Também o caso das irmãs Rosinha e Adelaide. Rosinha foi companheira do cangaceiro Mariano. Adelaide foi companheira do cangaceiro criança. Essa, Adelaide, morreu de parto. Mais um caso de jovens irmãs que entraram para o cangás. São elas, Eleonora, companheira do cangaceiro Serra Branca, ambos morreram em combate, e também Aristeia, que era companheira do cangaceiro Catingueira. Um grupo de irmãos formou um bando bem famoso na história do cangás. Os irmãos Marcelinos, que são eles, João XXII, Bom de Veras e Lua Branca. Uma dupla de perigosos cangaceiros eram irmãos. Eram eles, Atividade e Velocidade. Algumas pessoas colocam erroneamente 25 como irmão deles, mas isso não é verdade. O cangaceiro 25 teve vários parentes no cangás, entre sobrinhos e primos. Sendo eles, Santa Cruz, Pavão, Ventania, Azulão, além do cangaceiro Chumbinho.